Este é um projeto que será apresentado como conclusão de curso de especialização em gestão em saúde para a Escola de Saúde Pública Sérgio Arouca, em Espifio Cruz, de Brasília. Então, é um projeto que será desenvolvido pensando principalmente nesses pacientes e nesse indicador do Previne Brasil. Importante a gente destacar, então, que o público-alvo desta ação é especialmente aquelas pessoas que já são acompanhadas, é isso? Isso, o público-alvo são os portadores de diabetes mellitus, já crônicos, e que estão cadastrados hoje, por enquanto, na unidade do PSF1. Lembrando que após, nós vamos fazer também para os pacientes do PSF2 e os pacientes do PSF3. Como que funcionaria esse indicador do Previne Brasil para esta ação específica? O Previne Brasil, ele parte de três critérios principais. É captação ponderada, incentivo por ações estratégicas e pagamento por desempenho das equipes. Então, é um meio de eu trazer o paciente para um melhor acompanhamento das doenças e colocar a responsabilização dos gestores, assim como dos profissionais das unidades da atenção primária. E onde que vai ser? Como vai funcionar a data e local? Será amanhã. Metade dos pacientes foram agendados para as sete horas e a outra metade às 13 horas da tarde. Será lá no salão da terceira idade. Então, estão todos convidados. Não precisa de estar em jejum. É um exame que a hemoglobina glicada, ele é um exame que mede o açúcar ligado à hemoglobina, ao glóbulo vermelho, e ele pega uma média de dois a três meses. Então, é um dos exames mais importantes para se ter o controle satisfatório do diabetes mellitus. Então, é um exame que mede o açúcar ligado ao glóbulo vermelho.